Filho, se eu te reclamo, é pro seu bem, portanto, ouça seus pais, eu te amo, filho Filho, eu te amo tanto, nunca pensei em me deixar Agora que está crescido, já quer me abandonar Você sai quase todo dia, não tem hora pra voltar A gente fica preocupado, sem saber aonde está Filho, não faça mais isso, eu te amo de paixão Você é meu melhor amigo, companheiro e meu irmão Filho, não faça mais isso, eu te amo de paixão Você é meu melhor amigo, companheiro e meu irmão Filho, eu te amo tanto, nunca pensei em me deixar Agora que está crescido, já quer me abandonar Você sai quase todo dia, não tem hora pra voltar A gente fica preocupado, sem saber aonde está Filho, não faça mais isso, eu te amo de paixão Você é meu melhor amigo, companheiro e meu irmão Filho, não faça mais isso, eu te amo de paixão Você é meu melhor amigo, companheiro e meu irmão Contato para a show 89-981-2437-69 Para com a Marisa ou Cauã Obrigado Obrigado